Antes de começar efetivamente destrinchar o que eu achei desse caiaque aqui, eu preciso mostrar uma rifa que a gente tá fazendo dessa unidade, mais este Tuna 115 aqui, rapaziada. Tuna 115 que, como eu falei em vídeo anterior, está se despedindo do nosso canal. Se você quiser participar dessa rifa valendo dois caiaques, é só você clicar no primeiro link que vai aparecer aí nos comentários e as demais informações você busca comigo lá no WhatsApp, beleza? Agora vambora pro review. Pessoal, tá chovendo, mas vamos na chuva mesmo. O primeiro ponto positivo desse caiaque, na minha opinião, é o espaço desse caiaque, galera. O espaço interno desse caiaque é muito bom, o deck dele é gigante, pessoal, gigante. Apesar dele não ser um caiaque muito grande, uma pessoa de grande estatura aí na casa dos seus 1,85m, 1,90m, eu acredito que vai ficar muito bem acomodado nesse caiaque aqui, porque o deck dele é muito grande, pessoal. A distância da cadeira, se a gente chegar a cadeira pra trás aqui, ó, último nível aqui da cadeira, cara, é uma distância muito grande. O pescador pode ficar com as pernas esticadas aqui com muita tranquilidade, porque o espaço interno desse caiaque é monstruoso. Isso também se aplica ao bagageiro do caiaque, rapaziada. Bagageiro é muito grande, muito grande. Dá pra você colocar a sua caixa térmica aqui com tranquilidade. Então, tanto o bagageiro como o deck do caiaque possuem um espaço excelente. Outro ponto positivo dele é que durante a sua pescaria, o deck do caiaque, ele não vai ficar molhado, ele vai ficar seco. Agora tá chovendo, como eu já mencionei pra vocês. Mas você vai entrar com o deck do caiaque seco e você vai sair da pescaria e você praticamente não vai ver uma gota de água no deck desse caiaque. É um caiaque que tem uma altura muito boa, se eu não me engano são 40cm de altura que possui o Pesca 3.2. Durante as minhas pescarias com esse caiaque, eu até coloquei uma carga assim considerável, nada absurdo, mas coloquei uma carga legal. E não entrou água no deck do caiaque. A gente vê alguns caiaques que divulgam capacidade de carga a 180, 190, 200kg. E aí você põe 60% da capacidade de carga e o deck do caiaque já tá com dois dedos de água. O Pesca 3.2 se mostrou muito bom nesse quesito e durante a sua pescaria não vai ter água no deck do caiaque. Outro ponto positivo vocês vão conferir agora, rapaziada. Imagina tá com água aqui dentro. O caiaque tá na chuva desde hoje de manhã. Choveu de manhã e agora a tarde tá chovendo também. Mas ó, será? Será que tem água? Não tem água, rapaziada. A cuba frontal do Pesca 3.2 é stank. Eu já tinha feito vários testes antes de deixar o caiaque na chuva. E eu pude constatar que realmente não entra água na cuba. Era de se imaginar que não entraria água mesmo, porque o ressalto aqui é muito alto. Então seria muito difícil entrar água nessa cuba aqui do Pesca 3.2. E compartimento stank é um ponto muito positivo nos caiaques, galera. Eu valorizo isso porque a gente tem equipamento eletrônico aí e a gente acaba tendo uma certa segurança de poder deixar os equipamentos aí. E saber que se pegar uma marola, se porventura chover durante a pescaria, os equipamentos, os pertences aqui estarão guardados e livres da água. Outro ponto positivo pra mim no Pesca 3.2 que eu preciso mencionar é a questão dos níveis da cadeira, rapaziada. A cadeira vai contar com três níveis, ó. E isso é muito legal. Por quê? Porque ajusta tanto a altura que o pescador quer ficar. Tem pessoas que preferem ficar mais elevado, outros que preferem ficar mais rebaixado. E isso também vai impactar aqui, ó, na distância das pernas, cara. E por que eu tô citando esse ponto aqui como ponto positivo? Porque muitas vezes você tem ajuste de altura, mas algo bem sutil, que praticamente não faz diferença. Você muda de um nível pro outro e você quase que não percebe isso. Ou às vezes acontece o contrário. Ajuste apenas em dois níveis e aí ou você vai estar lá bem rebaixado ou você vai estar aqui, ó, bem no topo do caiaque. E no caso do Pesca 3.2, a gente tem três níveis aqui e você consegue fazer uma progressão legal de acordo com a forma que vai te deixar mais confortável. Pessoal, outro ponto positivo do Pesca 3.2 é a estabilidade do caiaque. O caiaque é bem estável, tá, galera? Você vai conseguir se colocar de pé nesse caiaque sem qualquer dificuldade. Acredito eu que ainda que você, caiaqueiro, não tenha muito equilíbrio, você vai conseguir ficar de pé no Pesca 3.2 e fazer sua pescaria. A sensação de plataforma que dá o Pesca 3.2 é muito bom, cara, muito bom. Então tá aí mais um ponto positivo do Pesca 3.2, na minha opinião, é a estabilidade. Pessoal, o Pesca 3.2 tem uma boa cadeira. Essa parte do encosto aqui é bem alta, tá? Fiz uma pescaria ao longo do dia todo no caiaque. Entrei de manhã e saí no final da tarde, algo que eu não tenho costume de fazer. E não tive nada a me queixar acerca do conforto. Não é nada, ó, muito absurdo, né? Mas não é um ponto negativo, é um ponto positivo, sim, o conforto do caiaque. Sobretudo atrelado ao amplo espaço que o Pesca 3.2 tem. Então o pescador vai ficar bem à vontade ali na cadeira, cadeira larga, é um encosto alto aqui. E é isso, achei bom o conforto do caiaque. Rapaziada, vou falar de um ponto aqui que não vou colocar nem como ponto positivo, nem como ponto negativo, que é a remada do caiaque. É uma remada mediana, tá? O caiaque não vai desenvolver muito. Se você parar de remar, ele vai perder velocidade com uma certa facilidade. Mas não é uma remada muito pesada. É uma remada bem razoável, galera. Não é um ponto a se destacar como algo positivo. Mas também não vi motivos pra colocar como um ponto negativo. Pessoal, o primeiro ponto que eu vou citar como ponto negativo do Pesca 3.2 é o remo. E aqui eu vou linkar uma série de fatores que me desagradaram no remo. Primeira coisa é essa forma de você passar o elástico no remo. Temos duas alças aqui abaixo do remo. E você precisa passar ela aqui, cara, até de fora do caiaque. É difícil você fazer isso. Uma dica pras fábricas de caiaque, pelo amor de Deus, não façam isso, cara. Põe o elástico de baixo pra cima. É muito mais fácil pro caiaqueiro puxar o elástico de baixo e colocar aqui numa alça do que ele ter que pegar aqui, ó, sem a visão de onde é que estão os ganchos e conseguir acertar onde é que tá o gancho aqui. Outra coisa, eles colocaram esse descanso de remo aqui, ó. Você fixa o remo aqui, mas ele tá muito mal localizado, tá muito mal posicionado. O remo fica meio bambu aqui, ó. E o posicionamento dele é pra trás da cadeira. Se fosse pra ter esse posicionamento, deveria colocar pelo menos dois. Aí eu acho que até dispensaria esse elástico aqui, ó. Deixava esse aqui aqui e colocava um outro mais ou menos aqui à frente. Pronto, você, ó lá, conseguiria fazer a fixação muito mais precisa e de forma muito mais facilitada. Ainda falando do remo, a Oscar impõe isso aqui, que como eu tinha falado no unboxing, é pra você conseguir tirar a isca, né, isso aqui serve como tirador de isca. A isca agarrou lá no fundo, você vai lá, enrola a linha ali e consegue ter acesso à isca e tira a isca do agarrador. Porém, ponto negativo disso aqui, lugar de vegetação, fica agarrando toda hora. É muito ruim, você vai ter que ficar tendo que se preocupar em dar uma, duas remadas, arranca a vegetação daqui, que fica agarrando. Outra coisa, olha a pá do remo do caiaque Oscar em 3.2. É uma pá muito flexível, galera. Muito mole essa pá aqui. Outro ponto negativo do pesca 3.2, qualidade dessas duas peças que eu vou mostrar pra vocês agora. Primeira peça é essa fivela aqui. Aconteceu de duas vezes. Eu dar aquela relaxada na cadeira, tá, jogar o peso todo pra trás. E ela desencaixou daqui, ela não suportou a pressão. Primeira vez foi do lado esquerdo, a segunda vez foi do lado direito. E também os fincapés. Foram as duas peças do caiaque que me chamaram a atenção negativamente no quesito qualidade. O fincapés. Quando eu forcei a remada, esse fincapés aqui, ele desencaixou duas vezes. Mas eu forcei aqui, ó. Aqui, ó. Aconteceu exatamente isso, galera. Exatamente. Eu fui forçar a remada. Tava com pressa, precisava ir embora. Tava quase escurecendo já. E aconteceu exatamente isso aqui, ó. Essa peça, ela caiu no deck do caiaque. E o fincapés foi aqui pro final. Então é isso. Outro ponto negativo é o polietileno. Ó. Ó. Não sei se no vídeo fica bem aparente, tá, galera. Mas o polietileno também achei um pouco flexível, tá. As bordas aqui, ó. Galera, não é ideal fazer isso que eu tô fazendo, tá. É. O caiaque em posição de navegação no solo. Você fazer isso. Mas infelizmente eu não vou ter como demonstrar pra vocês na água. Eu vou puxar e vocês vão ver que o polietileno ele vai vir junto. Estão conseguindo ver lá? Ou não? Então outro ponto negativo do Pesca 3.2 é a flexibilidade do casco. Outro ponto negativo, galera. O trekking do caiaque. O trekking dele é de ruim pra razoável, tá. Mas devido à altura do casco do caiaque, ele vai sofrer bastante com a ação do vento. Por mais mínimo que seja, por mais sutil que seja o vento durante a pescaria, ele vai castigar bastante o Pesca 3.2. Então vai ser com muita facilidade que um vento de 7, 8 km por hora vai fazer com que o caiaque saia da posição, vire pra um lado, vire pro outro. Outro ponto negativo do Pesca 3.2 é o acesso ao casco. O caiaque possui acesso ao casco, porém, é um acesso ao casco muito limitado, galera. Muito limitado. E o caiaqueiro, ele vai ter grande dificuldade em colocar tralhas aqui no interior do casco. Uma vara, por exemplo, é sem chances. É estranho até isso. Por quê? Porque o caiaque, como eu falei nos pontos positivos, é um caiaque muito espaçoso, cara. É um caiaque que tem um deck gigante. É um caiaque que tem um bagageiro gigante. E qual é a conclusão que a gente chega acerca disso? A conclusão é que eles colocaram tanto espaço no deck e tanto espaço no bagageiro traseiro que o caiaque ficou com pouco espaço para a cuba de proa, galera. É uma cuba que a gente vê que tem muita profundidade, mas não tem muito comprimento e não tem muita largura. Bom, galera, esse foi o review do Pesca 3.2. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só deixar nos comentários que eu vou responder uma por uma. Tamo junto, forte abraço e até a próxima.